A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, uma audiência extraordinária que cresce a cada dia, participe conosco por meio do YouTube da TV Brasil Central que está bombando, já são mais de 365 mil inscritos. Dê um joinha, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. Nós somos um dos pouquíssimos veículos de comunicação do Brasil que reúne direita e esquerda para você em casa que é suficientemente inteligente que tire as suas próprias conclusões. Você participa também por meio do nosso WhatsApp 6299-311-5327. São muitos assuntos hoje, a gente vai falar sobre a cota de gênero que está causando muita polêmica, são prometidas algumas mudanças. E a delação de Mauro Cid, ela pode ser cancelada? O STF poderia acatar a sugestão da PGR? Enfim, são muitos assuntos com dois gigantes debatedores. Comigo, Bruno Pena, advogado, é comunista, tem o comunismo na veia, mas tem iPhone, hein? É comunista, mas tem iPhone? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Rafael? Para mim é sempre um prazer poder ver aqui a TV Brasil Central com o meu iPhone aqui, claro, porque é uma TV pública, patrimônio de todos os goianos, a qual eu tenho muito empenho em prestigiar e defender. E para mim é uma alegria também poder debater com outro colega advogado, o doutor Caio Montelo, advogado destacado, advogado de muita cultura e tenho certeza que teremos hoje um grande debate. Caio Montelo é liberal? Liberal, de direita. É conservador? Conservador. Está com iPhone ou não? Estou com iPhone. Está com iPhone também. Faz parte da minha visão econômica, o capitalismo de livre mercado. E para mim é sempre uma honra, viu, Rafael, poder participar aqui da TBC, ao lado do meu nobre amigo, doutor Bruno Pena, respeitadíssimo no âmbito do direito eleitoral. E quero aproveitar a oportunidade para elogiar a TBC por ser um canal, por ser uma TV estatal que fomenta a liberdade de expressão, trazendo participantes tanto da esquerda quanto da direita para discutirmos essa pauta, o que é muito, muito raro em outras emissoras tradicionais. Aqui no TBC Debate brigam as ideias e não as pessoas. Agora a gente vai falar da mini-reforma eleitoral que propõe acabar com a punição para quem descumprir a cota de gênero. Vamos acompanhar. A proposta que trata de uma mini-reforma eleitoral avançou na Câmara dos Deputados com a apresentação de um texto analisado ontem por um grupo de trabalho. O projeto inclui regras mais brandas para a prestação de contas dos partidos políticos, dificulta punições por eventuais irregularidades e abre brecha para as legendas burlarem a cota mínima para o financiamento de candidaturas de mulheres. O deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, apresentou dois textos para a chamada mini-reforma eleitoral, um de lei ordinária e outro de lei complementar. O relator das propostas levará os textos para a reunião de líderes nesta terça-feira e, se aprovados, serão protocolados formalmente. O Congresso Nacional está dando um recado à sociedade, dizendo que o nosso sistema eleitoral é bom, precisa de pequenos ajustes. As grandes mudanças já foram feitas. Cabe agora, tão somente, aperfeiçoar. Quanto mais a gente procura a pauta consensual, maior é a certeza que nós temos de que será aprovada em tempo suficiente para que o Senado ainda se manifeste até o dia 6 de outubro, prazo fatal para apreciar essa matéria. O projeto impossibilita a aplicação de punições a candidatas ou candidatos que não cumprirem a cota de gênero. Isso significa que, em caso de fraude, o político não sofrerá sanções, como a perda de mandatos. Desde 2020, os partidos são obrigados a distribuir os recursos de forma proporcional ao sexo e raça das pessoas que disputam cargos eletivos. O descumprimento dessa determinação levou as siglas a encamparem uma mudança na Constituição para anistiar as agremiações, que deve ser votada em paralelo à mini-reforma eleitoral. Os partidos alegam não terem condições de estimar corretamente a quantidade de candidaturas de mulheres e negros, e por isso defendem o estabelecimento desses percentuais pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir dos registros das tifas proporcionais, vereadores nas eleições municipais e deputados nas gerais. Se o partido distribuir os recursos conforme essa determinação, não correria risco de ser punido futuramente e ter repasses de recursos públicos bloqueados. E a nossa pergunta do dia seguinte, fim da punição por descumprimento de cota de gênero. Retrocesso eleitoral? Muito bem, nossa equipe, mais precisamente por meio da repórter Jaqueline Moura, foi às ruas saber a opinião da população. O deputado Rubens Pereira Júnior do Partido dos Trabalhadores do Estado do Maranhão apresentou um projeto que impossibilita a aplicação de punições a candidatos e candidatas que não cumprirem a cota de gênero dentro do partido. Ou seja, isso significa que em caso de fraude, o político não sofrerá sanções, como por exemplo, a perda do mandato. O TSE definiu em 2018 que os partidos devem reservar pelo menos 30% dos recursos do fundo para candidaturas femininas ou negras, ou seja, que incluem pretos e pardos, ou classificação adotada pelo IBGE. Fomos às ruas saber a opinião das pessoas sobre este assunto. Eu acho que deve continuar a comisão, tem que continuar. Eu acho que é uma inclusão, porque tem que dar direito a todos, né, de participar. E nem sempre pela política interna essas pessoas são escolhidas, né, para participar dos partidos. Eu acho que é só candidatar e ganhar, né, a cota não vai adiantar nada se a pessoa não tiver voto, né. Eu acredito que tem que haver direitos iguais, né, não só para mulheres, como para negros também, inserir, né, toda a minoria dentro da sociedade. Manter a punição, com certeza. O ideal seria os partidos fazerem sem precisar punir. Se precisa punir, porque eles não estão fazendo certo. Mas eu acho que tem que ter as cotas, mas os partidos têm que ter consciência que não há necessidade de punição para isso. Eu acho que tem que ter, né. Eu acho que o direito é de todos. Vamos começar essa rodada com um grande advogado eleitoral, né, Bruno Pena, que vai falar sobre esse assunto. Qual a sua visão sobre cota de gênero? Olha, Rafael, eu acho que a legislação como ela se encontra hoje, ela tem funcionado bem. Embora tenha havido ainda algumas discussões a respeito do entendimento. O que a lei estabelece hoje? Para poder registrar uma candidatura, antes é necessário registrar uma chapa. Então, o partido apresenta um documento chamado DRAP. Documento de Regularidade de Atos Partidários. A lei estabelece que, para registrar a chapa, ela tem que haver um equilíbrio de gênero entre um mínimo de 30% de cada gênero, seja masculino ou feminino. Caso não se encontra esse equilíbrio da reserva de gênero, qual que é a consequência? Indeferimento de toda a chapa. Então, qual que é o momento da verificação desse equilíbrio de chapa, que é um cálculo aritmético? Registro da chapa. A chapa registrou, transitou em julgado. Ainda que todas as candidatas renunciem, desista, suma, tenha qualquer problema, a chapa tem que ser estabilizada. E aí analisa apenas as exceções, que é o caso de fraude. E por que é assim? A questão seria muito fácil, sabotagem de chapa. O que é a sabotagem de chapa? Tem lá uma chapa que tem 10 candidatos, um exemplo. Tem lá 4 mulheres e 6 homens. O candidato de outra chapa vai lá e oferece algum tipo de recompensa para duas candidatas, depois do prazo de substituição, porque tem um prazo até 15 dias antes das eleições, desistir da candidatura. Aí cai a chapa toda. Eu entendo, Rafael, que não pode haver essa fragilidade do processo eleitoral. Eu acho que tem que ter um momento da verificação e depois analisar somente casos de fraude, que já tem alguns parâmetros na jurisprudência. Não havendo desequilíbrio depois do prazo, na minha opinião, não há o que se falar mais em descumprimento de cota de gênero. E começou-se essa discussão na mini-reforma eleitoral, justamente porque começou a cassação de vários mandatos pelo Brasil afora. Um exemplo aqui em Goiânia já tem três, que foram cassados, suplentes, já assumiram, e outros processos ainda em andamento. Hoje mesmo teve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de um caso do qual eu advogo, no qual a gente vai buscar a reforma dessa decisão, que vai contra toda jurisprudência do TSE. Então eu acho que hoje a legislação, como está, está acertada, precisarão apenas alguns ajustes. Doutor Cairo Montello, qual a sua ideia sobre cota de gênero? O senhor que se considera um negro? Sim. Se considera um negro. É importante essa questão das cotas? Não é importante? É inclusão? É discriminação? Qual a sua opinião? Olha, eu sigo um pouco da linha do doutor Bruno Pena. Eu sempre pauto pela liberdade, pela liberdade de escolha. Antes da gente entrar no aspecto formal, que é aquilo que está ali, os procedimentos estabelecidos ali pela lei eleitoral, nós precisamos falar sobre o sufragio universal, que é algo que está num âmbito superior a qualquer tipo de formalidade, a qualquer tipo de procedimento. Então o que a gente tem visto pelo Brasil afora? Vários pessoas com mandato, deputados, vereadores, perdendo seus cargos, perdendo seus mandatos, por uma questão procedimental, por exemplo, a questão da cota de gênero. E o sufragio universal, que é o poder do voto, pessoas que foram eleitas pelo povo, foram colocadas pelo povo, isso está sendo relativizado, como se isso não fosse mais importante do que o procedimento. Isso é mais importante que o procedimento e isso deve ser sempre respeitado. Então essa é a minha posição, o Congresso Nacional está fazendo essa alteração, essa discussão de maneira assertiva e o mais importante, isso precisa ser frisado no nosso país. Está acontecendo dentro da casa que precisa, de fato, discutir isso. E não do âmbito do STF, não do âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Rafael, me permite só reforçar o argumento do Dr. Cairo, que eu concordo com ele, só para exemplificar. Por exemplo, em Goiânia, alegando descumprimento de cota de gênero, tem uma ação que se pretende caçar uma vereadora eleita, aqui em Goiânia, que é a vereadora Cleia, para poder colocar um homem no lugar. Olha que contrasenso. Pega-se uma questão procedimental, como o Dr. Cairo colocou, para caçar uma vereadora eleita e coloca um homem no lugar em defesa da cota de gênero. Olha que absurdo que pode acabar se levando a determinados formalismos exagerados. Porque não é cota para as mulheres, é cota de gênero. De gênero, exatamente. O que é diferente. Qualquer um pode ser beneficiado ou prejudicado. Isso é fato. Exatamente, fato. Muito bem, vamos mudar de assunto. Olha só, o preço do diesel sobe pela sétima semana consecutiva. O produto, que é o principal combustível usado em caminhões, chegou a R$ 6,05 na média dos postos brasileiros, no período de 3 a 9 de setembro. Aumento de R$ 0,02 em comparação à semana anterior. A expectativa do mercado é que os preços dos combustíveis se mantenham em alta até o final do ano. Isso porque Rússia e Arábia Saudita, duas das maiores potências globais do setor, determinaram na última terça-feira a manutenção dos cortes de produção de petróleo. E aí eu pergunto para vocês, vou começar com o Cairo Montelo. Todo mundo em campanha diz o seguinte, o preço do combustível tem que sofrer redução. Mas até agora, efetivamente, talvez nenhum presidente da República conseguiu essa redução. A não ser em um período eleitoral, pouquinho antes das eleições em que o Bolsonaro mudou a tributação. Essa questão dos combustíveis, a gente tem que cruzar os braços e dizer o seguinte, o combustível é regulado e não tem jeito pelo mercado internacional, Cairo? Rafael, nós temos vários problemas relacionados aos combustíveis aqui no Brasil. Um dos problemas, o ex-presidente, o presidente Jair Bolsonaro, trouxe à tona aqui no Brasil, foi de fato, ele trouxe e conseguiu, que foi zerar as alíquotas de PIS, COFINS sobre os combustíveis. Qual que é o efeito imediato disso? Uma redução no bolso dos consumidores e automaticamente uma redução ali no bolso dos contribuintes. E nós tivemos um movimento inverso por parte desse governo, que tem em sua pauta, em sua visão administrativa, o aumento do gasto público. E se eu aumento o gasto público, eu preciso aumentar a arrecadação. Com esse aumento de arrecadação, o que nós tivemos de volta? A volta do PIS, COFINS sobre os combustíveis. Apesar de não ter um efeito, uma redução de 50%, 60%, nós estamos falando de um governo que se movimenta para beneficiar aquele que está na ponta. E eu não sei se você sabe, mas os combustíveis, ele faz parte da cadeia de produção de todos os produtos e serviços no Brasil. Então, se a gente tem um preço elevado dos combustíveis, nós temos um preço elevado do supermercado, da cesta básica, nós temos um preço elevado na prestação de serviço, porque tudo no nosso país é carregado por meio de transportes fósseis, que utilizam combustíveis fósseis. Então, esse é o primeiro ponto. Nós tivemos uma alteração também da política de preço. No governo Bolsonaro, a opção, que é a opção validada, autorizada pelo mercado, parabenizada pelo mercado, que é você refletir o preço lá fora, aqui no Brasil. E nós temos uma política inversa no governo Lula. Ele compra, por exemplo, vou tentar exemplificar, ele compra o barril de petróleo por 100% e vende no Brasil por 80%, e vende para o Brasil por 70%, através de um subsídio. E isso trouxe o quê? Uma estatal inoperante, que não funciona, que fecha no vermelho. Mas essa conta, por ser uma estatal, uma sociedade de economia mista, essa conta, quem paga é o contribuinte. E não deu certo. Em menos de seis meses, já tiveram que fazer uma alteração, não foi uma alteração total dessa política de preço, porque a Petrobras não conseguiria suportar esse mercado que não existe, de você comprar mais e vender no valor inferior. Então, nós estamos sim numa situação delicada. E o que nós esperávamos, pelo menos do governo federal, é a redução dos gastos com a consequente redução da carga tributária. E, por fim, nós temos o monopólio da Petrobras aqui no Brasil. Nós precisamos de um mercado livre, nós precisamos de concorrência. É a concorrência que traz a redução de preço e que traz a qualidade dos produtos. Lula disse em fevereiro de 2022, e a gente já mostrou aqui, que ele iria abrasileirar o preço dos combustíveis. Esse preço é do Brasil ou é da Suíça? É o preço do Brasil. Inclusive, houve um aumento discreto do diesel. A gasolina que chegou a mais de R$ 8,00 no Brasil reduziu drasticamente. E por quê? Porque mudou-se uma política de preço implementada não pelo governo Bolsonaro, pelo governo Temer, em 2016, que vinculava o preço da gasolina no Brasil ao preço do barril do petróleo internacional. Que sofre impactos como, por exemplo, a guerra da Ucrânia e outras questões mundo afora. Mudou-se a política de preço e o combustível reduziu drasticamente no Brasil. De qual período a qual período você se refere a essa redução? Desde o início do governo Lula. Houve uma redução drástica do peso do petróleo, comparado, inclusive, com o período do governo Bolsonaro. Em qual período de 2022 que houve essa redução? A partir da mudança da política de preço. Não foi em 2022, foi em 2023. Porque a partir de julho o combustível reduziu por conta da mudança tributária, da isenção tributária. Que gerou um déficit nos Estados com relação à recadação do ICMS. Por exemplo, a gasolina. Hoje a gasolina está em média R$ 5,80 na bomba. Isso, porque houve a inflação de lá para cá. Tem que considerar o período da inflação. Quando ela chegou a R$ 8,00, ela subiu 40% acima da inflação. Antes de julho. Segundo o IPEA. Depois de julho, a gasolina ficou abaixo de R$ 5,00. Hoje está R$ 5,80. Então, criando um déficit aos Estados. Voltou-se a política tributária anterior, recompôs a questão tributária dos Estados e a gasolina continuou abaixo dos valores considerados naquele momento. Então está tranquilo para o povo abastecer, então? Está muito melhor do que a R$ 8,00. Quase R$ 6,00 o diesel, que é a matéria. Houve um aumento do diesel. A gasolina e o álcool, por exemplo, vindo para cá, eu abasteci a R$ 3,38 o álcool. O álcool. O álcool. A gasolina está quase R$ 6,00. Tudo bem, mas a maioria dos carros são flex. O que a gente tem que analisar é, a gasolina hoje é mais barata do que no governo Bolsonaro ou não? A resposta é sim. Depende do período do governo Bolsonaro ou não, doutor Caio? No período mais barato. Vamos pegar a gasolina mais barata no governo Bolsonaro. A gasolina mais barata hoje. Vê qual que é mais barata considerando a inflação. R$ 4,92 em dezembro de 2022. Tudo bem, joga a inflação e olha a gasolina do preço de hoje. É simples o cálculo. Mas qual a inflação de lá para cá? No período. Pega o período. Pega assim, vamos supor, seja julho de 2022, governo Bolsonaro, a gasolina era tanto. Corrige o valor para hoje. Vê qual que é o período da gasolina hoje, velho. Não tem como negar que a gasolina abaixou no período do governo Lula. Como abaixou, inclusive, a carne, que é o menor período desde 2018. Está anunciado na imprensa. Mas o efeito é totalmente diferente. Nós saímos e as pessoas podem querer criticar essa análise, mas ela é um fato. Nós saímos de uma pandemia, nós saímos de uma guerra na Ucrânia, estamos saindo de uma guerra na Ucrânia. Nós tivemos um período de desabastecimento de qualquer tipo de mercadoria e produto mundialmente falando. E isso tensiona o quê? O mercado inflacionário. A inflação vai lá para cima. Então, é desonesto você falar que o aumento da carne é relacionado apenas a isso. Nós tivemos um período inflacionário de desabastecimento, onde a procura é muito maior do que a oferta. Então, isso faz os preços subirem. Mas em 2018 não tinha pandemia, né? Inclusive, isso foi muito bem administrado pelo nosso ex-ministro da Economia, que foi elogiado e, inclusive, recebeu o prêmio internacional. Nós tivemos o melhor controle inflacionário do Brasil, ou do mundo. Nós tivemos políticas adotadas pelo Banco Central que foram elogiadas no mundo inteiro. Que foi o controle, inclusive, da Selic, que é criticado pela esquerda de uma forma totalmente não inteligente. Porque, graças a essa política da Selic ali pelo Banco Central, nós conseguimos controlar a inflação. E hoje nós estamos vendo frutos desse trabalho que foi feito pelo ex-presidente, que é a consequente redução de preços de combustível, a consequente redução do preço da carne e de vários outros produtos aí, graças a uma política que foi adotada lá atrás. Só que o presidente falava que ele não podia fazer nada para baixar o preço do combustível. Qual o presidente? O que ele dizia? Bolsonaro. O Bolsonaro zerou a alíquota de piso e cofície. Também, ele falou que não era o presidente. Ele falou que o presidente não podia mexer na política de preço. Na política de preço, não pode. A forma como acontece hoje... Então a Petrobras mudou e abaixou. Não, a forma como acontece hoje é uma forma camuflada. Em que a Petrobras, ela subsidia o preço do combustível. Existe um subsídio. Quem paga a subsídio é a Petrobras. Quem paga essa conta da Petrobras somos nós os contribuintes. Não, é os acionistas. É totalmente diferente. Não, somos acionistas. Sou eu que tenho a ação da Petrobras. Não, o contribuinte não. O contribuinte também paga. Mas se o preço abaixa, o contribuinte não é. Ela é uma empresa privada. Quem paga são os acionistas, diminui no lucro. Ela é uma sociedade de economia mista. 51% das suas cotas pertencem ao Estado brasileiro. Quem paga essa conta somos nós. Como? Através de repasse. Repasse do governo federal para uma empresa. Não existe essa... Como é feito o repasse? Ela vende o combustível no mercado privado. O consumidor compra o combustível. Durante o governo Dilma, não houve subsídio de combustível? Não, não sei dizer. Não, o subsídio houve. Agora, repasse, eu não tenho conhecimento de repasse do governo. Nós não temos o repasse do valor unitário do combustível na bomba do combustível. Então, eu quero saber como o contribuinte paga essa conta. Porque isso aí vai diminuir no lucro da empresa. Eu tenho a ação da Petrobras. No ano passado, inclusive, ela pagou dividendos duas vezes no ano. Porque houve um lucro muito alto. Quando existe um gasto superior ao previsto da entidade, isso é diminuído no lucro da empresa, como qualquer outra empresa. Quem paga a conta são os acionistas, não é o contribuinte. Não são só os acionistas. Quem paga a conta também é o governo federal, que é o acionista majoritário. Isso é fato. Então, mas ele é o acionista para receber. Ele não coloca dinheiro lá dentro. Ele não é. Ele é acionista majoritário. E nós, quem paga essa conta, é o contribuinte. Então, o preço, hoje, é um preço maquiado. É um preço camuflado. Existe, quem paga essa conta no final é a Petrobras. Quem paga essa conta no final é o contribuinte. Muito bem. Vamos lá. Vamos mudar de assunto aqui. Na Índia, o presidente Lula afirmou que Jair Bolsonaro participou diretamente de uma tentativa de golpe. Vamos ver o que disse o presidente da República. Eu acho que ele está altamente comprometido. Cada dia vai aparecer mais coisas e cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela, até os dentes. A única chance que ele tinha de não participar disso era quando ele estava preocupado em vender as joias. Fora disso, ele é o responsável por parte das coisas ruins que aconteceram no nosso país. Cairo Montelo. Lula tem razão? Bolsonaro participou diretamente da tentativa de golpe? Não, primeiro que não houve uma tentativa de golpe. Nós tivemos pessoas ali que estavam no seu poder constitucional de livre manifestação. Nós tivemos excessos pontuais e esses excessos precisam de fato serem investigados. Porque através das imagens, através dos fatos que já foram relatados, nós não sabemos de fato discernir quem eram apoiadores do presidente Bolsonaro e quem eram marginais. Pessoas, às vezes, estou supondo, pessoas, às vezes, de esquerda, infiltradas ali para tentar denegrir a imagem do movimento. O movimento de apoio ao presidente Bolsonaro, o movimento de crítica à forma como foram, como ocorreram as eleições. E outra, como que existe uma tentativa de golpe se não existe líder? Não existe nenhum líder. Como que existe uma tentativa de golpe se aquelas pessoas que estavam lá, elas não possuem capacidade de retirar o presidente do poder? Quem possui o mandato, quem está na cadeira presidencial, o que existe de fato é uma narrativa sendo vinculada, utilizando vários aparatos aí do Congresso Nacional, vários aparatos aí do Supremo Tribunal Federal, para ver se cola uma tentativa de crime no ex-presidente Bolsonaro. Bruno Pena, qual a sua opinião sobre a fala de Lula? Bolsonaro participou, teria participado diretamente de uma tentativa de golpe ou não? Eu não tenho como dizer nem que teve, nem que não teve. Eu não tenho nenhum elemento concreto, objetivo, que possa apontar uma participação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro numa tentativa de golpe. Que houve tentativa de golpe? Houve. As pessoas não foram para a porta de quartel pedir intervenção militar para aperfeiçoar a democracia. Intervenção militar é quando o exército vai para as ruas colocar tanque de guerra para impedir a posse de um presidente que o povo escolheu nas urnas. Então, quando a pessoa vai para a porta de um quartel pedir intervenção militar já, ou quando vai ficar com o celular para cima pedindo uma intervenção de OVNI, ou quando vai pedir uma intervenção divina, é para dar um golpe para obter um resultado diferente do que foi obtido nas urnas. Agora, se houve participação direta ou indireta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, é a polícia que vai dizer, está investigando, as autoridades competentes investigando. Não cabe a gente aqui dizer nem que houve, nem que não houve, enquanto não houver elementos de prova suficientes nesse sentido. Tinha infiltrado lá em Brasília no dia 8? Não sei dizer, é difícil dizer. Agora, eu acho pouco provável que uma pessoa infiltre num negócio desse, nessa quantidade de pessoas com ônibus que foram arregimentados no local de origem, com financiamento, pessoas que deram dinheiro para pegar essas pessoas e levarem para Brasília, entrar dentro do Supremo Tribunal Federal e causar vandalismo, quebrar obras de arte, defecar em órgãos públicos, inclusive essas pessoas que foram identificadas depois no âmbito do inquérito, pegou as redes sociais delas antigas, manifestando apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Então, para falar que houve infiltrados, da mesma forma que eu não tenho condições de dizer se houve participação direta ou indireta do ex-presidente da República, tem que haver algum elemento concreto. Como que deu esse infiltrado? Como que é a vida pregressa dessa pessoa, das redes sociais? Aí a gente vai saber se teve infiltrado ou não. Rafael, o fato é que existe uma movimentação do governo federal em não esclarecer os acontecimentos do dia 8 de janeiro. E essa movimentação é um tanto quanto estranha. A gente vê o caso, por exemplo, ali do Ministério da Justiça, que só foram passadas duas imagens de duas câmeras e as demais, se eu não me engano, quase 300 foram apagadas. Como que uma tentativa de golpe, como eles tentam dizer, que é algo que afeta a nossa democracia, as nossas instituições, algo que tem sido levado no âmbito do STF, através de procedimentos processuais desconhecidos pelo direito, pela justificativa da gravidade, da proteção à democracia, e o ministro da Justiça, que é o ministro da Justiça, o ministro que cuida de pontos ali relacionados à segurança pública, ele autoriza ou ele não se posiciona pela preservação das imagens de um momento, de um dia, que foi considerado um golpe democrático no Brasil. Então existe uma distância muito grande entre essa narrativa e a posição do governo federal. O governo federal que tem feito de tudo para blindar, para pedir para os seus integrantes fiquem em silêncio na CPI, para que não respondam. Então existe toda uma movimentação estranha. E eu preciso reforçar que eu sou contra qualquer tipo de vandalismo, porém, essas investigações e essas condenações, elas precisam acontecer de forma individualizada, e não em massa, como aconteceu lá nas prisões. Eu identifico os vândalos, os criminosos, e faço ali, sigo com o processo criminal e, posteriormente, a sua condenação. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado ontem para tratar distúrbios digestivos. Ele chegou no início da tarde ao Hospital Vila Novistar, em São Paulo. Segundo a assessoria do político, Bolsonaro vai fazer uma correção de alças intestinais e outra de hérnia de ato. Além disso, ele deve realizar uma cirurgia de desvio de septo. De acordo com especialistas das três cirurgias, apenas a de correção das alças intestinais pode ter relação com a facada que Bolsonaro recebeu durante a campanha eleitoral de 2018. Já que o intestino está mais passível de complicações quando passa por traumas. Bolsonaro, fazendo essa cirurgia, cirurgia, de tempos em tempos ele tem feito procedimentos, Caio? De tempos em tempos ele tem feito esse procedimento, tem ido para o âmbito aí, passado por cirurgias, reavaliações médicas, e é importante frisar que até o momento não se sabe quem foi o mandante desse crime, do crime contra um ex-presidente da República, o que é o mais grave. Nós vemos toda a movimentação, por exemplo, no caso Marielle, e ok, tem a sua importância, deve ser investigado, mas a gente não vê a mesma movimentação e a mesma importância para alguém que ocupou a cadeira presidencial, alguém que também representa as instituições. Porque se você for analisar, ele era o nosso presidente e houve sim um ataque à nossa democracia, mas são dois pesos e duas medidas. Só vale para a turma de lá, para a nossa turma não vale nada. Bruno Pena, qual a sua visão? Bolsonaro, ele recebeu talvez o maior ato de violência da história recente do país, sofrendo essa facada. Qual a sua visão? Não tem dúvida. Foi um ato bárbaro, num momento de período democrático do país, em que na democracia tem que se prevalecer o embate de ideias. Tem que se mostrar que é possível divergir sem agredir, é possível ter ideias diferentes sem se odiar. Um fato lamentável da história do nosso país. Agora, se houve um mandante, tem que se investigar se houve um mandante. E se não foi investigado, o próprio governo Bolsonaro teve quatro anos para investigar essa possível mandante, esse possível atentado orquestrado contra ele. Se não foi investigado no período Bolsonaro, se houve prevaricação, houve inclusive dele. Eu acho que é um fato lamentável, desejo melhoras ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas cirurgias que irá fazer. Embora eu divirja na integralidade de todas as manifestações que ele diga, não desejo mal a ele, desejo recuperação, melhoras tanto a ele quanto para a sua família. Não tem nada que o Bolsonaro já disse que você concorde? Nada. Até que ele é palmeirense e eu sou corintiano. Nenhuma ação positiva dele durante os quatro anos? Para não falar que não teve nenhuma, teve a tomada de Três Pinos que ele tirou, eu achei importante. O fim do horário de verão, eu achei importante também. E o PIX no governo? O PIX. O PIX que vinha já de outros governos, foi sancionado no período do governo dele. E também a questão da desoneração do Whey Protein. Eu estou malhando agora, achei importante ter desonerado o Whey Protein. Quatro fatos importantes, então, que você citou. Quatro. Porque eu me lembro aqui. Teve mais de quatro? Com certeza, teve vários. E até entrando nessa pauta da tributação, ele trouxe a redução da carga tributária de inúmeros produtos. O que é raro no nosso país. O nosso país, a máquina estatal, ela sempre buscou mais e mais recursos. E isso não fomenta o nosso mercado, a iniciativa privada, não gera empregos para o nosso país. É, desonerou o jet ski e o videogame também, né? É, desonerou também os combustíveis. Sim, foi importante também. Os combustíveis. Não, eu não amo jet ski, nem jogo videogame. Mas tem alguém que deve ter gostado disso. Vamos lá, então. Olha só. O senador Sérgio Moro surge entre possíveis sucessores de Jair Bolsonaro, de acordo com a pesquisa divulgada na segunda-feira desta semana. Pelo jornal O Globo. Até o momento, existem três alternativas principais. Os governadores de São Paulo e Minas, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 29 de agosto, pelo Instituto da Democracia. O levantamento indica que 17% apontam Tarcísio como sucessor de Bolsonaro. Ele é seguido por Moro, que tem 12, Michele com 11 e Zema com 6. Eu acrescentaria aqui, Ronaldo Caiado, que não pode ser desprezado em hipótese alguma. E há uma ligação muito grande hoje em dia entre Bolsonaro e Caiado. Com certeza. Bom, eu queria muito que o governador de São Paulo, Tarcísio, eu sou um fã de carteiria, mas não sem fundamentação. De fato, ele é um cara técnico, um executor. Durante o seu período na cadeira como ministro, ele foi um executor e trouxe um impacto gigantesco para a população brasileira, principalmente no âmbito da infraestrutura, que é um mal que nós sofremos há muitos anos nesse país. Contudo, na minha opinião, eu acho difícil o governador de São Paulo abandonar a sua cadeira ali como governador à frente do principal estado, da grande máquina industrial e comercial que nós temos, para brigar pela cadeira presidencial. Em segundo lugar, nós temos o governador de Minas Gerais, que eu acho também um bom candidato. Sérgio Moro tem um período muito lindo na história brasileira, que é o período ali das condenações no âmbito da Lava Jato, dos crimes ali de corrupção. Porém, ele se perdeu um pouco no âmbito político e eu acredito que, como político, ele deixa a calhar em diversos pontos e aspectos. Para um debate, Ronaldo Caiado é cascudo. E nós temos também o nosso governador, Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado, sim, é uma figura que pode ter uma ascensão, caso ele seja candidato. É uma figura central, tem um posicionamento alinhado à direita, tem um posicionamento importante na geração de emprego, na fomentação do mercado. E ele é alguém que possui toda uma estrutura, uma sólida estrutura política. E isso é importante, principalmente, para ocupar a cadeira presidencial. O que é o quê? A articulação, o bom relacionamento. E ele é essa figura que consegue entrar em vários nichos, em vários grupos. E, com certeza, isso será benéfico para o nosso país. Bruno Pena, possíveis sucessores de Bolsonaro. São esses nomes mesmo? Eu acredito que sim. A pessoa principal que deve ser ouvida para a sua sucessão é o próprio Bolsonaro. Eu entendo que, como o doutor Caio Montella colocou, dentre esses nomes, o que eu considero menos provável é o governador do Estado de São Paulo. Porque tem tudo para se reeleger. O governo do Estado de São Paulo tem um orçamento equiparado em alguns órgãos, até da União. Se a gente for olhar, por exemplo, o orçamento da Secretaria de Educação de São Paulo e o orçamento, sei lá, do Ministério da Integração Nacional, talvez sejam equiparáveis. Então, seria uma decisão muito difícil a pessoa deixar de disputar uma eleição para tentar concorrer a uma presidência da República, como aconteceu, por exemplo, com Dória, em São Paulo. Aconteceu com o atual governador do Rio Grande do Sul, que chegou a renunciar e depois voltou atrás e disputou de novo o governo. Dentre esses cenários, quem teria, assim, uma condição mais confortável para disputar a presidência da República? Eu não diria como sucessor do Bolsonaro, mas arregimentando esse eleitorado, seria o atual governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que já não pode se candidatar mais ao governo do Estado de Goiás, estaria numa situação mais confortável para essa disputa. Muito bem! Vamos registrar participações aqui do nosso público. São muitas, então tem que abrir na hora aqui. E aí o WhatsApp vai bombando. Enfim, a gente fica muito feliz com a audiência. O dia 7 de setembro serviu para mostrar ao povo que as eleições... Ele coloca aqui um ponto de interrogação em relação às eleições e não quer muito entrar nesse mérito. Já é um assunto completamente superado. Mas o nosso telespectador aqui, ele coloca o nome de paulista, ele vê com estranheza o vazio que foi o 7 de setembro. O vazio aconteceu que houve uma mobilização de pessoas com o FIC em casa. Tiveram pessoas que optaram a ficar em casa, tiveram pessoas que optaram por ir até as ruas acompanhar os desfiles cívicos militares do 7 de setembro. O que eu acho importante foi as Forças Armadas brasileiras, reconhecendo o governo legitimamente eleito, por meio da sua continência prestada ao chefe maior das Forças Armadas, que é o presidente da República. E isso foi um momento importante para estabilizar as relações entre o governo, as Forças Armadas e os poderes constituídos, tal como determinado na Constituição Federal do nosso país. Bruno, quando você fala do FIC em casa, o FIC em casa aconteceu agora? Agora, 7 de setembro. Isso foi uma política do governo Lula para as pessoas? Não, não. Tiveram pessoas, apoiadores do Bolsonaro, que lançaram o FIC em casa para não ir no desfile do 7 de setembro. Ah, dois apoiadores do Bolsonaro. Entendi. Bom, eu preciso destacar o que foi mencionado aí pelo nosso telespectador, que esse governo não possui uma validação social. A gente não consegue validar, de fato, e não estou abrindo aqui nenhum tipo de questionamento sobre as urnas ou o período eleitoral. Nós tivemos um racha no país. Praticamente, eu vou arredondar ali 50-50, porque teve abstenções, pessoas que votaram em branca e etc. Nós tivemos praticamente um racha nesse país. Porém, nós conseguimos ver que um lado do país apoia totalmente o ex-presidente Bolsonaro. E nós não conseguimos perceber o outro lado do governo Lula. A gente vê em qualquer tipo de movimentação feita pelo governo federal, vinha principalmente o evento agora do dia 7 de setembro, que foi um evento esvaziado. E isso é uma vergonha para o governo. A gente vê isso através de lives, através de canais no YouTube, em que ele não passa, ou ele não chega, às vezes, a 20% das visualizações ali que o presidente Bolsonaro consegue ter. Muito bem. Olha esse assunto que, inclusive, é destaque no nosso YouTube, o YouTube da TV Brasil Central, que está bombando. A Procuradoria-Geral da República apontou ressalvas quanto à delação de Mauro Cid, focando em três pontos. A carência de provas substanciais, questionamentos sobre a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, no caso, envolvendo as joias, e dúvidas pendentes quanto à voluntariedade de Cid ao prestar depoimento. O parecer destaca, de forma inicial, que a PGR foi notificada da delação apenas 48 horas antes da solicitação do parecer, levantando preocupações quanto à antiguidade dos fatos investigados. A Procuradoria sustenta que o Ministério Público deve manter uma postura vigilante em seu papel. Em meio a uma análise crítica, a PGR pondera sobre a competência do STF no caso, destacando a necessidade de definir o procurador natural para esta investigação. Pergunto para o Dr. Bruno Pena, que é muito antenado, assim como o Dr. Cairo Montelo, a respeito dessa situação. E quando a gente fala juridicamente, a gente tem que ser muito técnico. E os dois são muito técnicos aqui para a gente avaliar. O Supremo, ele, nesse momento, ele quer ser protagonista de tudo, independente se Mauro Cid tem razão ou não, se Bolsonaro tem culpa no cartório ou não. O Supremo, ele abusa de poder nesse momento da história, na sua visão. E se muita gente questionou a Lava Jato lá atrás, futuramente pode ter um problema, problemas técnicos, problemas de jurisdição no que diz respeito a essas investigações? Então, você trouxe, inclusive, um parâmetro importante. As mesmas pessoas que hoje criticam essa concentração de jurisdição no Supremo, eram as mesmas pessoas que batiam palmas para a concentração de jurisdição no ex-juiz Sérgio Moro, que, inclusive, dava despacho até de férias em Lisboa, despachava em processo. Então, a crítica da PGR tem dois vieses. O primeiro, sobre a questão da competência da jurisdição e da possibilidade da Polícia Federal realizar proposta de colaboração premiada ou não. A segunda questão já foi resolvida pelo Supremo lá em 2018, que entendeu pela constitucionalidade da lei, entendeu que a Polícia Federal pode fazer esse tipo de colaboração premiada, de acordo de colaboração premiada e que não é precisa autorização da Procuradoria-Geral da República. Isso ficou definido lá. Com relação à jurisdição, eu, desde o início, tenho apresentado minhas críticas com relação a um inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque se fosse contra o Poder Executivo, o Poder Executivo não poderia instaurar um inquérito ele próprio. Se fosse contra o Poder Legislativo, ele não poderia. Até poderia ir uma CPI, alguma coisa do tipo. Então, assim, todo controle concentrado de jurisdição, eu acho temeroso. Isso é algo que tem que ser analisado. Só que estamos falando da Suprema Corte do país, que é a última palavra sobre a Constituição. Se ela eventualmente decidir que essa é a regra do jogo, ela passará a ser a regra do jogo. É assim que está definido dentro dos parâmetros da República atual. Doutor Caio. Bom, eu espero que o STF se posicione da mesma forma como se posicionou com relação às delações premiadas no âmbito da Lava Jato. Nós tivemos aqui, recentemente, uma reiteração do ministro Dias Toffoli de uma decisão do Lewandowski que anulou o acordo de leniência da Odebrecht em virtude das prisões. Como se as prisões fossem uma espécie, e é só para especificar, como se fosse uma espécie de uma pressão. Como se fosse uma espécie de ditadura velada para que a pessoa pudesse ceder. E esse procedimento, a forma como se deu no âmbito da Odebrecht, foi anulado pelos ministros do STF. O que nós podemos notar que é estranho no caso do tenente coronel Mauro Cid? Hoje, a sua liberdade aconteceu meio que de forma simultânea à assinatura do acordo de delação premiada. Então, a gente pode pressupor que ele não estava preso porque existia um risco de um novo crime, ou existia um risco de obstrução processual, ou de obstrução no processo. A gente pode supor que ele estava preso para fazer pressão para que ele cedesse. E isso é ilegal, e isso é inconstitucional. A gente pode pegar essa situação e alocar em países onde não existe democracia, onde as pessoas são torturadas, são presas, para que comecem a confessar, para que comecem a puxar. É como se fosse um preso político, na sua opinião? É como se fosse um preso político. E é importante também nós mencionarmos que a delação premiada não possui um valor de prova. A delação premiada é como se fosse um morte, e o que foi dito ali precisa ser validada por provas documentais. Isso é extremamente importante. Então, nós estamos diante dessa situação. Tem também a análise do Dr. Bruno Pena, que 50% eu concordo com ele. Eu falei, nossa, estou até feliz que o Dr. Bruno Pena tenha falado ali dos excessos da Suprema Corte em, de fato, conduzir o inquérito, a investigação. Mas eu discordo com ele com relação ao ponto de que se o Supremo está falando, está falando. Não, se a Constituição está falando, é o que está lá na Constituição. E, de fato, o Supremo Tribunal Federal não possui essa atribuição, não possui essa competência. O Supremo fala de algo superior, mas o Supremo tem que se submeter à Constituição. Sim, mas só que a Constituição estabeleceu uma regra. Em casos de conflito, quem dá a última palavra a respeito da interpretação da Constituição? O Supremo. Estando certo ou estando errado, o Supremo erra? Erra. Erra muito? Erra. E é por isso que, mesmo no âmbito do Supremo, nas ações originárias, existe a possibilidade de recursos internos. O recurso existe justamente porque o julgador, como é uma pessoa humana, é passível de erros e de acertos. Agora, nós temos que aceitar a regra constitucional prevista, porque senão a gente foge da institucionalidade. Por isso que eu coloquei o seguinte, se o Supremo vem e estabelece uma situação como válida a respeito da interpretação da Constituição, nós vamos recorrer a quem? Não existe previsão de recurso com relação a essas análises. Estando certo ou estando errado, até porque o Supremo acontece ainda de mudar o seu próprio entendimento, de revisitar o seu entendimento. A sociedade vai evoluindo, o direito vai evoluindo, existem situações que podem ser revistas. Essa é uma situação que será colocada para análise da história e também dos próximos ministros que virão a compor a corte. A prisão de Mauro Cid, na sua visão, ela foi justa, ela foi técnica ou ela teve um quê político? Então, primeiro, eu não considero ele um preso político, mas eu concordo com o doutor Cairo Montella que eu acho inaceitável que uma pessoa primeiro seja presa para depois fazer um acordo de colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada tem que ser algo voluntário da parte. Uma pessoa, eu na minha opinião, deveria ser considerado nulo, todo e qualquer acordo de prisão premiada feito com o réu preso. Esse é o meu posicionamento. Posicionei com relação a isso na época da Lava Jato, continuo posicionando com relação a isso hoje. Muito embora a decisão que concedeu a liberdade ao Mauro Cid, não foi com relação, não tem assim, relação direta com o acordo. No entanto, na minha opinião, a legislação deveria prever nulidade da realização de acordo de delação premiada com relação a réu preso. Esse é o meu posicionamento. O Rafael, o doutor Bruno Pena até comentou algo muito interessante, que é a mudança de posicionamento do STF, que isso aconteça o tempo todo. E nós tivemos um posicionamento do STF agora recente com relação a Lava Jato, com relação às empresas da Odebrecht, que anularam a delação premiada. E agora vamos aguardar a análise desse caso. Infelizmente, e isso não é algo escrito, isso não está estampado em lugar nenhum, mas é uma interpretação velada que nós temos aí de algumas posições do STF. E quando a gente faz essa análise fria, a gente percebe que muitas vezes existe um lado. E essa subjetividade que existe na Constituição, da questão interpretativa, depende ali do STF, muitas vezes ela é usada intencionalmente para prejudicar um lado e beneficiar o outro. Então isso é muito sério. O Evandro diz o seguinte, as ações do Bolsonaro foram 90% positivas e ativou o patriotismo. E quanto ao golpe, foi da esquerda. Lula não é querido no país. Lula não é querido no país. Concorda, doutor Cairo ou discorda? Então, se eu for para o âmbito da validação social, eu concordo totalmente. Se eu for para o âmbito das urnas, às vezes as pessoas que votaram nele, votaram para uma insatisfação do Bolsonaro e falaram, ah, vai nesse porque é esse que dá. Mas a popularidade do Bolsonaro é uma popularidade inquestionável. A gente consegue ver de fato isso em qualquer lugar, seja no âmbito físico, nas ruas, seja no âmbito online. Doutor Bruno Pena. Só para eu entender o raciocínio do Evandro. Ele está querendo dizer que a esquerda ganhou a eleição e tentou um golpe contra a sua própria eleição? Só para eu entender o raciocínio dele. Não sei o que ele chama de golpe da esquerda. Porque se for isso, não me parece um raciocínio lógico. Só se eu não entendi bem qual é o comentário dele. Olha só, mais participações. Parabéns aos debatedores, técnicos e sem risadinhas cínicas, comum aos esquerdistas, quanto lhes faltam argumentos. O Elton de Goiânia elogiando vocês. Obrigado, Elton. Obrigado, Elton. Muito bem, temos mais participações. Boa tarde a todos do programa. Meu nome é Valdemar. Gostaria de saber a opinião dos convidados. O sistema jurídico está deixando a desejar a respeito do STF, dando muitos poderes a esse órgão, ao Supremo Tribunal Federal? Existe um exagero? Daqui a pouco a fatura chega, Bruno Pena? Então, o nome dele é Supremo, não é à toa. É porque do âmbito do poder judiciário, é a última voz a respeito de todo o sistema judiciário brasileiro. Se há consideração de excessos, isso deve ser sanado por meio de ajustes na Constituição. É preciso buscar quem considera que há prejuízos, que há excessos, alternativas. Não adianta a gente considerar apontando apenas os problemas sem as soluções. Se há uma solução a ser prevista, tem que ser apontada e debatida no âmbito do poder legislativo, que dentro da Constituição foi criado um sistema de freios e contrapesos. Então, nenhum poder tem poder absoluto sobre a condução da República. Houve uma repartição entre poderes, executivo, legislativo e judiciário, emprestada lá da França, do Montesquieu, para o Brasil. E se há excesso, deve ser discutido no âmbito do poder legislativo. O Edivaldo, doutor Caio, defendendo que o STF deveria acabar, porque tem muita coisa errada lá. Concorda? Ou isso é uma ideia que não é factível? Edivaldo, primeiro ponto. Eu defendo a alteração do nome da Suprema Corte. Essa palavra, esse termo Supremo, traz uma sensação de superioridade com relação aos outros poderes, com relação ao executivo, com relação ao legislativo. E é como se o Supremo não tivesse o freio, uma fiscalização. E isso precisa mudar, essa mentalidade, essa concepção precisa mudar. Eu acredito nas instituições, apesar de falhas e erros pontuais do Supremo, que eu tenho inúmeras discordâncias, muitas vezes eu vejo o Supremo decidindo, não por análise técnica, análise jurídica, análise fria da lei, mas por uma posição ideológica, por um lado partidário, prejudicando um e beneficiando outros. E o Supremo, ele acaba se excedendo, acaba muitas vezes entrando no âmbito competência do executivo, acaba entrando muitas vezes no âmbito ali competência do nosso Congresso Nacional. Eu acredito sim no sistema, mas existem algumas regulações, principalmente por parte ali do nosso Congresso, dos nossos senadores, eles precisam ativar essas regulações para que possa trazer um equilíbrio ali no freios e contrapesos do nosso Estado. Olha só, o porta-voz do Tribunal Penal Internacional, mais conhecido como Tribunal de Haia, disse que não comenta declarações diretas do presidente Lula sobre críticas ao órgão, mas indicou que o Brasil tem a obrigação de cooperar com a Corte Internacional, por ser um dos países signatários do Estatuto de Roma. A polêmica ocorre porque o tribunal emitiu mandado de prisão para o presidente russo, Vladimir Putin, sobre acusação de deportação forçada de crianças da Ucrânia. E Lula afirmou que não prenderia Putin se ele estivesse no Brasil. Depois, o mandatário brasileiro recuou e disse que isso seria uma decisão da justiça. Qual a visão de vocês sobre essa polêmica toda envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva? Caberia até mesmo um pedido de impeachment, doutor Bruno Pena, ou não? Qual a sua visão? Não, até porque tem que ser analisada a seguinte situação. Primeiro, nem a Rússia nem a Ucrânia são signatários do Estatuto de Roma. E houve uma decisão de mandato de prisão do Tribunal de Haia contra o líder de um Estado soberano, que é a Rússia, do qual não é signatário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil não tem nem condições de prender o presidente da maior potência militar aqui em solo brasileiro. Isso é uma bobagem. O pessoal acha que chega um líder de uma nação aqui, você vai lá e prende ele, igual o senhor, você vem aqui, você está preso, mete um algema, leva embora. E o Brasil tem que analisar sobre as consequências econômicas de uma determinada atitude, de uma guerra que não é do Brasil. Quer ver? Vou citar um exemplo. Durante o governo Bolsonaro, o governo começou a fazer várias críticas à China, de cunho ideológico. O que a China fez? Reduziu a importação de soja do Brasil e passou a comprar dos Estados Unidos. Para mostrar que, do ponto de vista econômico, não tem viés ideológico. É que a declaração de um líder de Estado tem consequências econômicas. Inclusive, tem um ditado chinês, Rafael, que diz o seguinte, não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Então, em questões econômicas, em questões de conflito entre países soberanos, não é o presidente da República que determina se uma pessoa vai ser, se um líder de Estado vai ser preso ou não. Então, ele deveria ter ficado calado, então? Deveria. Eu acho que ele deveria ter ficado calado, inclusive. Deveria ter ficado calado. E é um infeliz, né? Foi infeliz a fala do presidente Lula. E nós podemos aqui mencionar o efeito mediático. Porque imagina se essa fala fosse dita pelo presidente Bolsonaro. Qual teria sido a reação da mídia? E simplesmente foi tratado como se fosse algo simplório. E foi uma fala infeliz, concordo com o doutor Bruno Pena. O presidente não tem qualquer tipo de relação, poder decisório ali na prisão de Putin. O que me deixa um pouco estremecido, existem várias relações que o Brasil precisa ter com países estrangeiros. Uma delas é a mais importante, a relação comercial, que de fato precisa ser avaliada, de fato precisa ser conservada. E nós temos também outras relações. E essas outras relações que podem ser evitadas, é perceptível que o presidente Lula não evita. De um país que é um país antidemocrático, que é um país que tem a sua soberania de forma questionada. Que infringe constantemente diversos princípios dos direitos humanos. Então é uma lástima esse posicionamento, essa aproximação, fora do âmbito comercial que o presidente Lula tem com a Rússia. Aqui no WhatsApp o Lindomar diz que o Bolsonaro é passado. É passado o Bolsonaro? É passado, ele deveria ser. Só que o presidente Lula, o governo federal, ele não consegue esquecer o Bolsonaro. Eles fazem de tudo, qualquer tipo de movimentação para tentar incriminá-lo. É passado? É passado, inclusive é bom relembrar o passado sobre regimes antidemocráticos, das relações que o presidente Bolsonaro tinha, por exemplo, com o Emirado dos Árabes Unidos. Relação comercial. Recebeu vários presentes deles. Relação comercial. Você presenteia parceiro comercial? Relação comercial. Relógio, joia e tudo mais? Mas aí isso foge... E qual que é a diferença disso da relação do presidente Lula Carroça? Mas isso foge do âmbito, não é um poder decisório do Bolsonaro, eu quero um presente seu, eu não quero, ele recebeu. Tudo bem, eu estou falando de relação, ele poderia ter recusado o presente. E outra... Ele poderia ter recusado o presente. E outra, é um presente pela posição, pelo cara que ele ocupa. Pela posição de identidade com o governo? Pelo presidente, né? Para ser um chefe de Estado. Muito bem, vamos a essa última notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um pedido de revogação da prisão preventiva do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. Alexandre de Moraes afirmou que Silvinei poderia oferecer riscos à coleta de provas e para testemunhas da investigação, entre outros motivos. Eu queria perguntar para vocês rapidinho se as prerrogativas dos advogados têm sido deixadas de lado no atual momento do país por parte do STF. 30 segundinhos. Não sei, eu não tive informação. As prerrogativas dos advogados é de ter acesso ao seu cliente, ter acesso aos autos, poder exercer a sua profissão conforme estabelece o Estatuto da OAB e a Constituição. Se houver qualquer embaraço à atitude de um advogado, é uma atitude que deve ser veementemente rechaçada, porque o advogado é essencial à administração da justiça, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Rafael, nós temos algumas situações que são questionáveis no âmbito do STF e no início ali dos processos, muitas vezes das prisões, existe uma dificuldade por parte dos advogados de acessarem esses autos. Existe, não, para você ter uma ideia, essas investigações aí que correm em segredo de justiça no âmbito do Alexandre de Moraes, elas não acontecem no âmbito online, no âmbito digital, conforme acontece com todos os tipos de crime, só acontece no âmbito físico. O advogado tem que sair da sua região, do seu estado, ir até Brasília, implorar pelos autos do processo para poder ter conhecimento do que se passa ali no âmbito do seu cliente. Então, essa um pouco, podemos dizer, uma dificuldade num mundo tão tecnológico não é bacana para a nossa justiça. O perfil advocacia diz o seguinte, só um esclarecimento ao advogado de direito, o STF não tem atribuições, tem competências, são coisas diferentes. É isso? É isso mesmo. Está certo? Perfeito. Correto. Às vezes a gente se expressa de maneira improvisada, né? Sim, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Muito obrigado aos nossos grandes debatedores, sempre muito gentis, Bruno Pena, advogado, um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E também mando um abraço ao Alex Rodrigues, mandou um WhatsApp aqui, está nos assistindo. Um grande abraço. E também ao amigo Cairo Montelo. Cairo Montelo, advogado, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, doutor Bruno. Debate sempre respeitoso. E mandar um abraço ali para o deputado Fred Rodrigues, que me acalentou com a oportunidade aqui de representar. Está gripado, está doente, não pôde estar aqui. Mas com certeza teremos ele aqui em outros dias. Houve até uma brincadeira aqui, por parte do Bruno Pena, que ele pipocou. Não foi a minha parte, não. Bruno, o... Foi a sua parte. Fred Rodrigues, deputado muito querido, debatedor aqui do... Amigo meu, inclusive. ...do programa, inclusive. Brincadeira, evidentemente. Na próxima terça-feira ele estará aqui. Será liberado pelo departamento médico. Excelente. Muito obrigado pela audiência, que cresce a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto